Olá, tudo bem com você que me assiste? Aqui quem fala é Alisson Marques e aqui na parte 3 dos relatos é de funcionário público a caroneira aqui, agora essa sequência de vídeos que eu estou fazendo e no último vídeo eu falei que então que eu estava fazendo, comecei a tomar suco verde ali no início de 2015 e aí aquele ano de 2015 foi assim, principalmente no início de 2015 muito suco verde e eu comecei a consumir produtos orgânicos e suco verde todo dia eu comprei o voal, o tecido de voal, eu fiz o saquinho que você corta um círculo grande e você coloca em zigue-zague um elástico na ponta desse círculo, ao redor desse círculo e forma aquele saquinho e aí botava ali todas as folhas verdes escuras, até o pepino japonês também às vezes limão, alguma maçã, que nem eu falei no outro vídeo, batia tudo isso aí e fazia esse suco verde assim, colocava pouquíssima água, só o suficiente para o liquidificador bater, que era um liquidificador não muito bom se você tem um liquidificador muito, muito bom mesmo, a própria água do pepino, a água da cenoura se você coloca a água da maçã, por exemplo, já é suficiente para você fazer o suco verde então quanto menos água você põe melhor, porque ele fica mais concentrado e às vezes eu colocava também água de coco, ótimo, também comprava muita água de coco então foi uma época assim que eu fiz uma alimentação bem saudável, principalmente os sucos verdes eles me ajudaram bastante nesse início e eu fazia o suco verde colocando sempre muita intenção positiva a gente sabe, já é provado que a intenção positiva ela transfere para a água então tem aquele famoso estudo aí do japonês Masaru Emoto, que ele colocou palavras em frente da água e ele depois tirou foto no microscópio dessa molécula de água e ela formava figuras geométricas bem bonitas quando você colocava palavras de paz, amor, diferente de quando você colocava palavras de ódio então a intenção que você coloca quando está fazendo um alimento ou no caso do suco verde também é importante para melhorar a saúde de maneira geral então para quem está em umas crises de ansiedade, enfim, é importante fazer esse trabalho aí de resgate desse amor que a gente tem consigo mesmo e com os outros também a questão do perdão, então mentalizar uma pessoa ali que você precisa perdoar e perdoar mentalmente e você quando faz o suco verde colocar a intenção ali do amor, da energia positiva, da paz colocava mantra também para colocar, então fazer todas essas coisas aí que a galera costuma fazer então foi muito importante no meu processo de autocura e outra coisa também, outro hábito que eu comecei a adquirir todo dia de manhã era gratidão então a gratidão também, eu era uma pessoa muito negativa, eu acordava e eu lembro que a coisa que eu já pensava assim, não acredito que eu tenho que trabalhar de novo então ao invés de substituir esse pensamento de raiva, de ter que acordar de peso, daquela preguiça que a gente tem de manhã depois o sentimento de gratidão, porque eu tinha um emprego de qualquer forma por mais que no momento eu pudesse ter críticas ali do que eu estava fazendo mas eu tinha um emprego, era um emprego bom, me pagava, pagava minhas contas e eu consegui fazer tudo o que eu consegui por conta do meu emprego então muita gratidão ali de manhã também a primeira coisa, abrir os olhos, mesmo que não sentia vontade, abrir um sorrisão meio forçado ali gratidão por mais um dia, isso me ajudou bastante no início então a gratidão, suco verde, colocar boas intenções quando está fazendo suco verde e na hora ali do processo, para mim era uma terapia fazer o suco verde, para mim já era terapia e é a gratidão muito importante todo dia, primeira coisa que você fala ao abrir os olhos de manhã ao ver o sol na janela respira fundo dá um obrigado por mais um dia agradece o universo, agradece a Deus que você acredita aí e isso é provado cientificamente que ajuda alguma coisa no cérebro muda, então a gratidão também é algo bastante importante enfim, mais um vídeo então não se esqueça de dar o like clica em gostei se você gostou do vídeo e inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa sequência de vídeos inscreva-se e clica no sininho também senão você não recebe as atualizações e coloca lá para receber todas as atualizações que eu colocar tá bom? então obrigado por assistir aqui quem falou com você foi Alisson Marques e até o próximo!